A pessoa quer juntar dinheiro e compra um cofre de porquinho ou de porcão. Ou seja, já quer juntar dinheiro e já começa gastando. Vai lá e paga lá 10 reais, 40, 50, sei lá de quanto que é o porco, o cofre de porco. Já começa gastando. Mas tudo bem, diga-se de passagem, pelo menos vai juntar dinheiro. Aí vai juntando, coloca lá nota, moeda, o tempo passa, o tempo vai passando. Então aí a pessoa vai, não aguenta às vezes esperar o cofre encher. E vai lá e pega o martelo, o alicate, a marreta, a pedra, sei lá o que. Quebra o cofre de porco, de porquinho, de porcão, sei lá de que. Quebra o trem fundo. Aí o prejuízo é em dobro, porque já gastou pagando o preço do cofre e agora não vai ter cofre mais, que quebrou o trem tudo. Tudo bem, mas pelo menos juntou dinheiro, né? Juntou, mas se tivesse juntado sem o porco, sem o cofre de porco. Mas talvez sem o cofre de porco não teria juntado. Aí é uma coisa que a gente fica pensando, né? Mas pelo menos juntou dinheiro. Mas perdeu dinheiro também, perdeu dinheiro e ficou sem cofre. O que você pensa disso, hein?